Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui, manos, ao canal e dessa vez eu quero fazer um react aqui com vocês O Audion of Sents, Ancentes, eu não sei pronunciar isso aqui, então vamos pular essa parte, beleza? Os caras, eles postaram aqui um trailer, um pequeno trailer de um minuto, mais ou menos, um minuto e um Pra ser mais preciso de um novo dinossauro aí, parece que é o Irritator, né? Eles estão apresentando aí um novo modelo que vai estar presente no game deles Pra quem não conhece, rapaziada, eu já fiz aí um pequeno react aí das imagens do trailer desse game Fiquei bastante interessado, galera, com o jogo sim, é um jogo que tem muito potencial Parece ter um futuro brilhante aí pela frente Eu fiquei meio... não tão satisfeito assim com algumas das movimentações de alguns dinossauros que eu vi Como, por exemplo, o Teresinosauro Pra quem não assistiu o react desse vídeo aqui que eu tô falando Eu vou deixar aqui agora aparecendo no card aqui em cima pra vocês, tá bom? Ou também o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Bom, rapaziada, eles lançaram aqui o vídeo, né? Sobre o Irritator, tá aqui o canal oficial deles Também vou deixar aí na descrição, tá? Caso vocês queiram ir lá e passar a acompanhar aqui o conteúdo que eles estão lançando Em relação ao game, né? Que eles estão produzindo É um jogo bem parecido com o Pet of Titans, rapaziada Eu acho que parece até mais com o Pet of Titans do que com o The Isle Apesar de eles terem uma ambientação em alguns momentos muito parecida com a do The Isle, tá? E quando eu digo ambientação, eu tô me referindo a mata, florestas, a vegetação, tá bom? Aparentemente é um jogo que tá sendo produzido na Índia, tá? Por isso que Audion of Uncents é um jogo indiano Mas que parece ser bastante promissor, rapaziada E tá aí o primeiro teaser, né? Que a gente reagiu E agora eles lançaram aqui o trailer do Irritator, rapaziada E vamos dar uma olhada juntos aqui, pode ser? O vídeo já tá aí, já foi postado há um dia atrás Tá com 4.200 visualizações Eu vou clicar aqui então pra gente dar uma olhada Deixa eu botar o meu fone aqui Vamos lá então, rapaziada Vamos abrir isso aqui, esse trailer E dar uma olhada nisso aqui Galera, eu vou deixar rolar Depois a gente volta pra falar algumas coisas, tá? E aí Amém. 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 Do que. Uma gameplay ativa. Entendeu? Ou pode ser que seja. Uma cena de gameplay. Mas com tudo. Forjado. Sabe? Tudo bem. Bem preparado. Bem detalhado. Para passar essa imagem. De realismo. Mas que na hora do game mesmo. Não vai ser. Tão detalhista assim. Inclusive eu vou. Dar uma olhada aqui. Se der ainda nesse vídeo. Se a gente encontra. Alguma gameplay mesmo. Para a gente fazer uma comparação. Mas isso aqui tá muito bem feito, galera Eu não sei se isso aqui é uma gameplay não, cara Olha a textura dessa árvore A vegetação e tal Aqui tem um desfoque, né Que lembra muito O replay do Pet of Titans Numa gameplay a gente não tem esse desfoque aqui Então é uma cena bem forjada Bem preparada mesmo pra ficar com esse resultado aqui Olha só, muito bonito, né Você vê que a mata é bem densa Tem muitas rochas também É uma mata que Parece ser bem difícil A locomoção E aqui eles estão na beira de um rio Aparentemente, isso aqui parece ser Um Irritator macho Por ser bem destacada as cores dele E tal, por estar chamando Bastante atenção E a gente vai ver que mais pra frente ele vai se encontrar com Uma fêmea que não tem tão As cores tão vivas assim quanto a dele O que é natural, né rapaziada O macho precisava ter essas cores pra Atrair as fêmeas e etc Mas olha só, cara Aqui ele tá caçando ali um peixinho e tal Tá atravessando a água A água bem bonita, a textura, né Aqui eles mostrando que o animal Ele vai poder mergulhar e tal E que o fundo do mar Aqui no caso, não sei se é um rio É bem detalhado Você vê que tem bastante vegetação Tem muitas algas por ali Então é bem vivo, né É bem vivo o fundo dos rios Não é como no The Eye O The Eye é muito bonito por fora, rapaziada As matas e tal Mas dentro da água em si Ele não tem vegetação Ele não tem essa coisa detalhada Dentro dos rios É simplesmente uma vala Com terra no fundo e água Tá ligado Isso aqui é o Pet of Titans E esse jogo aqui Aparentemente Tá de parabéns, né Vai ser bem detalhado ali Embaixo da água Olha só quanta vegetação, rapaziada Bom, aqui é basicamente Uma ficha técnica, né Dizendo que ele era Um dos menores Espinossaurídeos Que caminhou sobre a terra Que ele tinha grandes braços Unhas e dentes bem icônicos Que ele caçava tanto criaturas aquáticas Como também caçava criaturas terrestres Então tá aí Esse aí é o mais novo bicho do game Que eles estão O game não tá pronto ainda, tá galera A gente tá esperando aí Pra que isso aconteça o mais rápido possível Porque é um conteúdo a mais Eu com certeza vou gravar Esse game aqui no canal, tá Conteúdo a mais pra vocês Pra gente só não ficar em patch of titans Inclusive tô gravando um vídeo De The Isle, tá É bem mais complicado Mais demorado Mas eu tô gravando esse vídeo Meu tempo não é muito grande Então demora um pouquinho Pra produzir, galera Tá aí, ó Ele indo encontrar com a fêmea Tem as cores bem mais opacas Do que ele, né E olha que interessante, galera Aqui mais uma vez A mata bem fechada, né O que me agrada bastante E ela tá com um pedacinho De galho na boca, cara E eles estão confeccionando Um ninho, cara Olha isso, galera Isso é legal demais, mano Eu não sei por que Que o patch of titans Até hoje Não colocou Esse sistema de ninho, cara Que até o próprio The Isle tem, tá ligado? Você consegue juntar Um macho e uma fêmea Fazer um casalzinho E fazer um ninho E aí Colocar os ovinhos E outros players Nascem nos ovos Isso é muito imersivo, cara Eu não sei por que Que os caras não conseguiram Fazer isso ainda lá Mas aqui no No Audion já tem, cara Olha só que legal Os caras vão trazer isso daqui Junto com o game Isso é bom demais, mano Isso aqui é muito legal Isso aqui enriquece A gameplay, tá ligado? Você sai daquele objetivo De só ficar caçando E bebendo água Caçando, bebendo água E dormindo Você tem um objetivo a mais Tipo, pô, vamos fazer um ninho, mano E você tem as missões De coletar os galhos A vegetação ao redor Tá aqui, ó Cada um com um item E vocês montam o ninho juntos Isso é da hora demais Outra coisa que eu tô tendo A impressão aqui Pode ser uma má impressão minha Pode ser um engano meu É uma diferença de tamanho Aqui, galera O macho, ele parece ser Um pouco mais robusto Parece ser mais alto também, ó Maior do que a fêmea O crânio dele aqui mesmo, ó Você percebe que é bem maior Do que o crânio dela, ó Isso aqui eu acho legal Apesar dos jogos É, vamos ter que falar De Pet of Tights e The Iron Não tem como São referência Eles não terem essa diferença De tamanho Eles só mudam o mesmo skin A coloração Aqui você vê que tem essa diferença Pode não ter o impacto No PVP, tá? Tipo, eles podem ter o mesmo dano E a mesma defesa É, e tá tudo bem Mas eu acho legal Essa diferença É nítida Entre um e outro Tá? Como eu disse Aqui pode ser que Seja uma impressão Errada minha Mas aqui mesmo, ó No focinho dele Você vê que é bem mais Largo Do que o dela Que é bem mais fininho Olha só Vocês percebem essa diferença? Isso é legal, mano Isso tem que ter, mano Tem que ter essa diferença Torna as coisas mais realistas Tá ligado? A skin dele Bem mais chamativa E tal Ela fazia Isso aqui, cara Isso aqui fez eu ficar Tipo Com 90% Da ideia De que isso aqui É uma cutscene Não é uma gameplay Ou isso aqui Ou se puder Fazer isso aqui, cara Já é uma grande diferença Tá ligado? Tipo, ela tá deitada aqui E olha a perfeição Desse movimento Pra se coçar, mano Você até consegue Fazer umas movimentações No patch of tights Por exemplo Deitado Sentado, né? Deitado não Mas é bem mecânico Tá ligado? No DI Você nem consegue Fazer isso sentado No patch Você consegue Mas é bem Uma movimentação Bem mecânica Tá ligado? Isso aqui Tá muito natural, velho Tá muito fluido Olha só Olha isso, galera Muito da hora, né? Eu espero Que isso aqui Seja uma gameplay Mas eu acho Que eu estou Me enganando Tá ligado? Em pensar dessa maneira Eu queria muito Que fosse uma gameplay E ali Tem uns bichos Que eu não sei O que é Espreitando o ninho Provavelmente Estou interessado Nos ovos E essa ambientação Tá maravilhosa, galera As sombras As flores A vegetação Tá maravilhoso Isso aqui Não deve ser gameplay, cara Não deve mesmo Mas é isso, galera Eu só tô trazendo Esse vídeo mesmo Pra atualizar vocês Tanto no Do Desse game Do The Lost Wild Que são jogos Que eu tô muito Com vontade De De jogar De trazer aqui Pro canal Quero muito Que esses jogos Saiam logo, entendeu? Pra gente poder Trazer Um conteúdo A mais Pro canal, né? E como eles Só lançaram Esse vídeo Aqui Agora É... Eu resolvi Trazer aqui Pra atualizar vocês Pra mostrar pra vocês Tá certo? Tem muito mais vídeos Aqui, ó Eles já tem vídeo De tri Que tem desse bicho Bizarro aqui Tem esse Outro aqui também Se você quiser Passar aqui, mano Tá na descrição Link Como eu já falei E dá uma olhada Dá uma olhada Nos modelos Dá uma olhada Nos bichos Aqui Nos vídeos Deles E diz pra mim Nos comentários Se vocês querem Esse game No canal Quando for lançado Porque eu quero Muito, cara Eu quero muito Mas eu só vou Trazer Se vocês quiserem Beleza? E é isso, rapaziada Isso aí é o vídeo Então Foi só pra atualizar Vocês Um forte abraço Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ainda, mano E compartilha Esse vídeo aqui Beleza? Um forte abraço Fiquem todos com Deus Falou e valeu